E junho começou com o custo da cesta básica mais alta. Os vilões dessa alta são tomate, a manteiga e também o feijão carioquinha. Então, antes de pegar a cestinha do supermercado e também do sacolão, dê aquela pesquisada, reveja, para e passa a sua lista, tá? Mais detalhes com a Camila Cambraia, vamos lá. Em tempos de aperto financeiro, é preciso ter jogo de cintura para fechar a lista do mercado. Normalmente, eu tento já pensar antes de sair o que eu preciso, realmente preciso. O que eu pessoalmente faço é acompanhar os folhetos de oferta. Então, eu já sei mais ou menos quando saem os folhetos e quando eu preciso repor alguma coisa, eu vejo se dá para esperar um pouquinho até sair o folheto e ver se tem uma promoção. Às vezes, só as estratégias não bastam. Tem mesmo é que abrir mão de alguns produtos. Se você não pode comprar uma maçã, compra laranja. Se você não pode comprar uma uva, compra um caqui. Fazer as mudanças, né? Para poder ir tinteando as coisas, né? Depois de três quedas consecutivas, a cesta básica voltou a subir em Belo Horizonte. De R$ 689,21, ela passou para R$ 701,27. O aumento foi de aproximadamente R$ 12,00. Nós tivemos uma volta de subida do preço da cesta básica em Belo Horizonte, mas é uma subida que reflete, por um lado, alguns aumentos, mas também algumas quedas de preço. Só o tomate ficou 30% mais caro. Açúcar cristal, manteiga e feijão carioquinha também subiram no mês de maio. Subir nunca é bom, mas é uma alta razoavelmente controlada. Se a gente fizer um cálculo sobre todo 2023, ainda estamos com o preço de cesta básica médio em Belo Horizonte abaixo do que começou o ano. Está cerca de 1,44% abaixo do início do ano. Mas a queda no preço de alguns produtos fez com que o valor da cesta básica não subisse tanto. É o caso do óleo de soja, da banana caturra e da chã de dentro. Está acima de 53% atualmente o custo da cesta básica em relação ao salário mínimo. E tem que pesquisar, e é importante pesquisar, porque nesse momento, como tem muito preço variando, a chance de encontrar maior diferença de preços também cresce. Em um ano, a cesta básica acumulou alta de 3%. Neste momento, a orientação do economista é pesquisar. Priorizar as refeições em casa também pode ajudar a evitar gastos desnecessários. O custo da alimentação na residência tem caído ao longo das últimas semanas. Mas a alimentação fora da residência, então, refeição em bares e restaurantes, tem subido o custo, que são itens que acaba precisando a família decidir, em como vai alocar o seu tempo, o seu dinheiro. Aqui no bairro a gente tem vários supermercados. Então eu faço uma caminhada primeiro, para depois avaliar o preço e a qualidade do produto também. Não sei, né?